Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News nesta quarta-feira, hoje dia 26 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre diferentes temas, entre eles o mercado da soja no Brasil, também vamos falar sobre as novas projeções para a produção de café no país e ainda vamos trazer as novas tecnologias para o campo, atualizar os indicadores econômicos e também trazer os destaques do portal AgroLink. Você já sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. E nesta quarta-feira, dentre as principais manchetes, eu destaco que no mercado da cana, os indicadores do etanol têm as maiores desvalorizações do mercado. Após duas semanas de alta, o volume de negócios e comercialização teve baixa nos últimos dias. Na cadeia leiteira, o valor de referência do leite ultrapassou a casa de R$ 1,50 no Rio Grande do Sul. Na área científica, um estudo descobriu o mecanismo para controlar o amadurecimento do tomate. A pesquisa identificou a parte do DNA que controla o crescimento das folhas. Ainda no mercado internacional, as inspeções de exportação de grãos dos Estados Unidos aumentaram 13%. E as vendas externas foram de quase 3 milhões de toneladas na última semana. Você já sabe, todas essas notícias estão lá no nosso portal AgroLink. E a gente abre o programa de hoje falando sobre a produção do café. A nova estimativa realizada pela Conab indica uma redução de 23% na produção brasileira. Os detalhes a gente confere na reportagem de Elisa Malischewski. Olá, Lucas. O novo levantamento da safra 2021 de café aponta para uma produção nacional de 49 milhões de sacas. Segundo a Conab, o ciclo da cultura ainda está em andamento com o início das operações de colheita em muitas regiões produtoras. A previsão sinaliza uma redução de quase 23% em comparação à safra passada, que teve produção de 63 milhões de sacas quando foi registrado o recorde histórico. A área estimada para esta produção também deve apresentar redução em relação a 2020, ficando abaixo de 2 milhões de hectares e totalizando uma redução superior a 3%. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela companhia. Ainda segundo a Conab, as condições climáticas adversas registradas em muitas localidades influenciaram diretamente no resultado final da produção brasileira. Do portal AgroLink, Elisa Malischewski. Elisa Malischewski, muito obrigado pelas informações. A gente segue repercutindo os números relativos à produção de café no Brasil. Eu converso agora com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio. Diretor, muito obrigado pelo contato inicialmente com o setor industrial está encarando esta previsão de queda na produção do grão. Bom dia, Lucas. Bom dia a toda a sua audiência. Muito obrigado pelo convite. O setor industrial, assim como todo o setor de café, também está preocupado com essa queda de safra. Mas se levarmos em consideração que o número de previsão não é muito diferente do que foi obtido em 2019, isso traz uma preocupação, sim, mas sabendo que a gente já passou por isso. A preocupação maior não é só especificamente a queda de safra. É todo um conjunto da obra. Nós estamos com o dólar em alta, isso faz com que os insumos sejam mais caros. Nós estamos com dinheiro menor no mercado, os supermercados fazendo pressão para oferecer o melhor custo-benefício. E tudo isso tende a dar aí uma preocupação extra ao industrial. Essa relação com o consumidor nem sempre é direta com a safra. Nós já tivemos cafés bem mais caros, mas a indústria acaba se adequando. Só que, como falei agora anteriormente, é o todo. Nós estamos pressionados de todos os lados. Então, fazer com que o ponto de venda também não reaja contra a preço, isso é muito difícil. Nós estamos com os preços meio que, quase que congelados nacionalmente, há um ano, a indústria vem fazendo o seu papel de segurar o máximo possível. Mas, infelizmente, com todos subindo ao mesmo tempo, que compõem o preço do industrial, fica mais difícil fazer com que a prateleira não se mexa. Então, devemos sim ter algum reajuste na prateleira. Bom, eu não vejo nenhum risco de falta de produto para abastecimento. Nós temos as cooperativas, nós temos alguns armazéns que já vão entrar na safra já oferecendo café. Então, se considerar um pouco histórico de outras safras passadas, se adequa, tem dificuldade aqui e ali, mas não vejo nenhuma possibilidade de falta de produto. Agora, diretor executivo, existe alguma possibilidade de as indústrias aqui do Brasil precisarem importar o grão de outros países, por exemplo? Quanto à possibilidade das indústrias do Brasil precisarem importar grão de outros países, já tivemos as dificuldades também bem maiores e isso acabou não sendo possível. Imagina hoje, com o dólar do preço que está, se por um acaso tivéssemos que importar esses produtos ficariam talvez inviáveis para chegar na prateleira. Mas temos café o suficiente e não vai ser necessário para isso. Nós estamos conversando com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio. Já com relação às exportações, os compradores estão preocupados com essa redução da safra brasileira? O mundo está preocupado. Nós estamos num momento complicado de se tirar qualquer conclusão. Em alguns países, tentando ver se retoma a vida normal, acreditando que o consumo vai se reaver o quanto antes, as pessoas estão ansiosas, de fato, para retomarem a sua vida, mas é tudo muito incerto. Alguns especialistas dizem que o consumo vai aumentar e alguns outros dizem que ainda vai demorar a chegar à normalidade. O mundo todo está atento, mas eu acredito que uma dificuldade aqui ou outra ali, mas tudo acaba se ajeitando. Esta é a entrevista com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café, Celírio Inácio. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado, Lucas, pelo papo. Quero colocar a BIC sempre à sua disposição quando precisar. Fique com Deus. Um abraço a todos. Está aí, portanto, esta entrevista com o diretor executivo da ABIC, Celírio Inácio. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Nós vamos adiante agora falando sobre a cadeia leiteira. Isso porque a Corteva Grissais está apresentando uma nova tecnologia que combina diferentes ativos para combater as pragas registradas no pasto. Esta nova tecnologia foi apresentada pelo líder de marketing da linha de pastagem da Corteva, Paulo Pimentel. O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo. E um dos grandes desafios do setor em ser mais efetivo é aumentar seus índices de produtividade. A degradação das pastagens por plantas daninhas é um dos principais fatores que limitam a produção de carne a pasto no Brasil. Pensando nisso e mantendo o compromisso com a pecuária no país, a Corteva lança a tecnologia XTS, embarcada pelos herbicidas Domino XTS, Planador XTS e Troeno XTS. Uma formulação inovadora com três ativos, Aminopiralide, Picloran e Fluoroxipi, que traz para o produtor rural mais versatilidade, uma seletividade maior em casos de degradação intensa e uma ferramenta para levar a pecuária nacional para um patamar mais produtivo, mais efetivo e mais sustentável. Está aí, portanto, os detalhes desta nova tecnologia para potencializar a cadeia leiteira. A gente segue em frente com a reportagem, destacando agora a cultura da soja. A cotação da oleaginosa, olha só, teve uma queda nas últimas semanas de maio. E a repórter Aline Meladete nos traz os detalhes. Bom dia, Lucas. A terceira semana de maio foi marcada pela queda na cotação da soja no mercado doméstico. Os indicadores apontam uma queda de 2,17% na Bolsa de São Paulo e 2,05% no índice CPEA. A saca de 60 quilos da oleaginosa foi negociada, respectivamente, a R$ 173,00 e R$ 168,36 na sexta-feira passada. O boletim informativo do CPEA apontou que a redução foi causada pela baixa procura no mercado doméstico, acompanhada da desvalorização interna e cambial. Outro fator que influenciou no cenário foi a baixa demanda brasileira por farelo de soja do portal AgroLink Aline Meladete. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News. Vamos agora atualizar o mercado do arroz. A saca de 50 quilos do grão, sendo vendida a R$ 82,20 em Paranavaí, no estado do Paraná. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 79,70. Já no Rio Grande do Sul, em Pelotas, R$ 84,70. Este é o preço do arroz nesta manhã de quarta-feira. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!